No Brasil tem política pública para quase todos os temas e não se tem uma política pública organizada, planejada para a segurança pública. Com isso a gente vê a violência crescer, o índice de homicídios alarmante no Brasil. Não é diferente num município de médio porte, como é o município que eu administro, Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem 340 mil habitantes e que teve perto de 30 homicídios por 100 mil. É algo preocupante, por isso nós decidimos puxar essa pauta para ser discutida no município.